O fato de ser um homem que o povo estava se tornando em uma cidade. Como nos ferramentas da Anneke, o mundo estava se tornando em um lugar 야eto. Eu, quando os pessoas estavam vivendo uma cidade que falavam lá em quê? Eles tinham morrido. Então eu não fico mais na cidade, mas eu não fico muito. Eu não fico muito e não fico muito. Eu não fico muito bem. Eu fico muito bem. Eu fico muito bem. Eu estava ficando muito bem. Ai vocês são pergunta se você. E aí? O que vocês viram? Eu sei que é isso. Eu não sei, mas não sei, mas eu sei que é isso. Eu sei que é isso , a gente não está com isso, mas eu não estou com isso. E aí? Pelo tempo, eu gosto de fazer isso aí. Você estava todo em Ipeyaz? Ipeyaz, meus amores. Ok. Então você já fez isso aí. Como vocês estão aí? Bem, é que você não pode fazer isso aí. Muitos hand usados? Então, se você já fez isso aí, quando você fez isso aí, eu fiz o outro, eu não sei, eu não sei. Agora, você está ali? Felipe, ele é um filho. Ari Munar. O que foi assim? Porque você não sabe o que quer dizer Você não sabe o que quer dizer Você sabe que você não sabe o que você quer dizer Você não sabe o que quer dizer Um vídeo pelo Instagram Se inscreveu no canal Você imagina o telefone Como para ela estar vários eles eles elemiam da terra bolo o meu amigo ele o pessoal da faça o meu nome bolo com E aí E aí E aí como eu sou o Diaspora agora é um dia um dia primordial bora todos nós e aí eu vou conseguir uma série de minis que você fosse a TV quando a gente viu quem é que você não viu ela disse que você não viu ela disse que ela tinha ela disse que ela tinha ela disse que ela tinha que ele disse que ele era um é uma série de filmes Sim, a última vez. O que é isso? oi 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 o E como é que você é? Isso como é Satan, há um exilio. Será só o exilio em um exilio ou um exilio? Mas ele é o exilio. Ele deve ser um exilio em exilio eoxifero. Por um exilio em uma igreja. Em vez de uma exilio já se comporta de uma relação com uma espécie de uma vez com a condição. É assim que você é um exilio de uma vez favorável. En revendas de uma vez em exilio em um exilio. Quem disse que pegamos com um exilio? Vai que ele é um exilio de uma mulher com uma mulher. Que ela permanece em exilio para um exilio também para ela! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nungu nunga kundana gambele mutajikundana, abahanga mbjimi techeleleza saikoloji, wafuga yukumu exi wawe, abameze humu nya politiku tafuga nungena leta. Hiterambele jawele ramuwa waza, ibdiu homje vika mwwele nsi nsi. Ushowra kui bazutukutule manjengo tutatukilu kanyiramuni nyababjei yawe njenha nyababjei njira. Nibdiu koko na hama mbjira nyababjei, nyababjei imane aile manyabagoregusa. Shininga hoja kwa muganga areweneza nibutukuite, muganga nichi. Muganga ninzowele mugjubu zima, ubuje nje changu utabire. Ako reshubu menja fitenikora na muhanga, akame njisi na chunganu tutukuite, ije wa musa miye njihazavuchira. Kubana kutukuite, sivisebi vika kungana ruwanje, ahogo tuza matatupime DNA, DNA nichi. DNA na akare manjengo ndanga sanu, wafatutukuanje, nutukunganu tutukuite, wakadupima, wakareba nima duhuje. Tarewa kweni mbadudu uzenu butikua anje, muganga nasabaru wwanje. Nga hujehenda bapukime. Nga hujehenda bupime. Akinhabungawa mutarikuja. You wanted to. O que é isso? 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 O que é isso?